Uma nova frente fria chega ao sul do Brasil no último dia de 2019 e vai espalhar chuva com trovoadas no Rio Grande do Sul com previsão de pancadas inclusive durante a virada do ano. A noite do ano novo também tem previsão de chuva volumosa no litoral do Espírito Santo e da Bahia, efeito do chamado vórtice ciclônico. A maior parte do país segue com sol e pancadas isoladas à tarde, com exceção das áreas claras do mapa, onde o sol predomina. Máxima de 32 graus em Florianópolis, 30 no Recife e 33 graus no Rio de Janeiro. Apesar da chance de trovoadas à tarde em São Paulo e no Rio, o tempo vai colaborar com o Réveillon nas duas capitais, com o céu claro tanto na capital paulista como na cidade maravilhosa. 2019 se despede com muito sol e calor em São Paulo, máxima de 30 graus. No primeiro dia de 2020, chuva com trovoadas e máxima de 32 graus.